Eu separei 5 versículos, 6 versículos hoje, para falar sobre a presença de Deus na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano. Queria que a gente entendesse que Deus está presente na nossa experiência pessoal e como é que nós podemos perceber isso, como que nós podemos entender isso, para que isso seja de fato algo que marque a nossa vida, não apenas como um conhecimento intelectual, mas como uma experiência espiritual. Então eu queria que vocês abrissem aí comigo, vou pedir para colocar lá na tela, João capítulo 4, versos 23 e 24. João capítulo 4, versos 23 e 24. Olha o que está escrito lá. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Volte para o 23, por favor. Muito bem. Vem a hora, e a hora já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No outro versículo diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então está dizendo que Deus é Espírito. Está dizendo que os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então há uma expressão bíblica que mostra a natureza de Deus. Deus não tem um corpo como é o nosso corpo, orgânico, como é o nosso corpo. Deus é um ser espiritual. E os adoradores do Senhor devem ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender a dimensão espiritual de cada um de nós. Quando Deus nos criou, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e nos fez almas viventes. Então o fato é que nós somos uma criação de Deus. E este fôlego da vida que Deus inspirou em nós, colocou na nossa experiência pessoal, nos fez semelhantes a Ele, não somente porque somos criaturas dEle, mas porque somos criaturas espirituais capazes de ter uma relação espiritual com Ele. Sendo Ele Espírito, nos dotou desta espiritualidade, capaz de poder fazer a conexão entre nós e Ele. Porque a conexão que nós fazemos entre nós e Ele, não é uma conexão carnal, não é uma conexão orgânica, é uma conexão espiritual. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então a nossa relação com Deus é uma relação espiritual. Embora esta relação se manifeste no nosso corpo, no nosso entendimento racional, ela é antes de tudo isso uma relação espiritual. Então é o Espírito de Deus que nos dotou da espiritualidade capaz de providenciar a conectividade entre nós e Ele. Então a relação do homem com Deus é uma relação espiritual. É importante que a gente entenda a dimensão espiritual que há em nós, para que nós através dessa dimensão espiritual possamos nos relacionar com Deus. Então o Espírito do Senhor, comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então essa conexão entre nós e Deus, se dá no nível da nossa espiritualidade. Quanto mais carnais nós somos, quanto mais nós estejamos estribados no nosso entendimento puramente teórico, acadêmico, doutrinário, tanto mais a gente esteja na dimensão da nossa temporalidade, menos aperfeiçoamento temos na nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade é tão importante, porque é nessa área da nossa vida, que Deus fala conosco de maneira particular e especial. Por isso que a Bíblia diz, o homem natural, que é um homem orgânico, ele não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas, completem para mim, espiritualmente. O homem natural, ele não tem acesso a essa espiritualidade divina, porque para isso é preciso que haja o discernimento espiritual. Por isso que quando nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade, ficamos empobrecidos na nossa relação com Deus, no nosso relacionamento com Ele. Por isso que quando o homem busca entender Deus a partir da sua racionalidade, ele não consegue compreendê-lo mais do que uma situação puramente lógica, teórica ou acadêmica. Ele não tem uma experiência espiritual com Deus. Ele pode explicar alguma coisa sobre Deus. Ele pode raciocinar alguma coisa sobre Deus. Ele pode intuir alguma coisa sobre Deus. Mas isso é diferente de ter uma experiência de relacionamento espiritual com Ele. O Espírito dEle comunica com o nosso Espírito. que somos filhos de Deus. Então essa paternidade divina, nós só podemos alcançar a profundidade dela, a compreensão dela, o entendimento dela, se o Espírito de Deus comunicar com o nosso Espírito, que isso é verdadeiro. Então precisamos dessa espiritualidade, para que nós possamos desenvolver a nossa vida relacional com Deus. Sem o desenvolvimento dessa nossa espiritualidade, cada vez mais ficaremos com uma compreensão apenas teórica de Deus. E não como uma experiência de vinculação, de comunhão, de identidade. Então podemos saber sobre Deus, podemos saber alguma coisa sobre o que se diz dEle. Mas uma coisa é experimentá-lo, na nossa particularidade, na nossa individualidade. Por isso que a vida espiritual, ela precisa ser aprofundada. Paulo quando falou aos seus discípulos, ele disse, Eu não vos pude falar como há espirituais. Eu tive que vos falar como há carnais. Por quê? Porque vocês ainda estão no processo elementar de compreensão das coisas de Deus. Vocês precisam ampliar este conhecimento, até que vocês sejam compreendidos como homens espirituais, ou pessoas espirituais. Então nós somos espirituais na nossa construção, mas precisamos desenvolver a nossa espiritualidade no conhecimento e no entendimento. Por isso que Jesus disse, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então a vida eterna é esta, o conhecimento desta vida, o entendimento desta vida, a plenitude desta vida, passa por um conhecimento de natureza espiritual. Por isso que eu gostaria que vocês pensassem, que o conhecimento da nossa relação com Deus, deve ser, se dar através da nossa relação espiritual com Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando estivermos adorando a Deus, temos que entender, que estamos tratando com Deus, a partir da nossa espiritualidade. E não a partir da nossa competência, aqui musical, ou dessa ou daquela maneira, ou do nosso ensaio dessa ou daquela maneira. Essas coisas são importantes, mas elas são elementares. Mas, o que é muito mais importante é eu apresentar-me perante o Senhor, em espírito e em verdade, e adorá-lo, na beleza da sua santidade. Então, eu só posso entender a beleza da santidade, se eu a entender, a partir da minha espiritualidade. Porque, se eu for olhar a santidade do ponto de vista comportamental, eu só entenderei o que é certo ou errado, de acordo com as convenções sociais, ou de acordo com este ou aquele conselho bíblico. Mas, se eu partir para uma relação espiritual com Deus, então, esta parte comportamental fica em segundo plano. A santidade não é uma forma de comportamento, é uma dimensão de relacionamento, entre Deus que é Espírito, e que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, habilitando-nos a este encontro de espiritualidade. Essa é aqui, nesse nível que se dá a verdadeira adoração. É nesse nível que se dá a interconexão entre nós e Deus. A inter-relação entre nós. Então, é muito importante que a igreja entenda que ela tem uma prerrogativa, ela tem algo especial, que ela é dotada desta espiritualidade. À medida que ela desenvolve essa espiritualidade, ela chega a aproximar-se do Espírito de Deus. O que importa é que o adoremos, em Espírito e em verdade. Falar isso na atual conjuntura pode parecer uma coisa estranha, porque nós somos um mundo que vive muito baseado e muito estruturado na nossa materialidade, naquilo que a gente pode cuidar, administrar, gerenciar, o comportamento humano. Mas a espiritualidade, ela vai para um elemento intangível. Porque os nossos relacionamentos com Deus vão muito além do nosso comportamento religioso. Ele se dá no nível do intangível. Então, por exemplo, você vai pensar assim, mas como que pode ser isso? Um escritor, se não me falha a memória, era francês. Ele escreveu um livro chamado O Pequeno Príncipe. O nome dele é Antoine Saint-Exupéry. Ele diz assim, O essencial, o que é importante na vida, quase sempre é invisível aos olhos, é intangível, se discerne com o coração. Então, o essencial é invisível aos olhos. Por quê? Porque esse corpo com essa materialidade culpa um espaço, um lugar, no tempo, no espaço. Mas o espiritual transcende. Por isso que nós, quando pensamos em Deus, pensamos no infinito, no eterno. Porque Deus não tem um corpo limitado como esse nosso. E se a gente, então, pensa em espírito, também a gente transcende e mantém uma relação com Deus eterno. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia vai falar, numa situação ou noutra, que eu fui transportado em espírito. Não em corpo, mas em espírito. Então, nós temos que aprofundar esse conhecimento, melhorar esse conhecimento, para que nós possamos ter uma compreensão melhor da nossa relação com Deus, que é uma relação espiritual. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é que você adora? Ah, adoro a Deus, com a minha razão, com o meu entendimento. Ótimo, o Espírito Santo usa tudo isso. Mas é muito mais do que isso. É você perceber que você é um ser espiritual. E como tal, você é um ser racional, um ser emocional, mas você é um ser espiritual. E é essa dimensão de espiritualidade que você deve aperfeiçoar. não deixe que ela seja sufocada pelos cuidados dessa vida. Mas encontre um espaço e um tempo para você se abstrair destas coisas e colocar-se espiritualmente na presença de Deus. Para que ele possa ter uma liberdade de comunicar com o seu espírito que você é filho de Deus. Por isso que Jesus disse que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro na sua casa, na sua vida, na sua experiência. É convidar Deus para entrar na esfera da nossa espiritualidade. E estabelecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. De modo que ele comunicando com o nosso espírito, não haja dúvida de que nós somos verdadeiras e efetivamente, verdadeiramente e efetivamente, filhos do Deus Altíssimo. Ele nos incluiu como herdeiros de todas as suas insondáveis promessas e tesouros. Nos incluiu na sua relação com Ele. E Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é aperfeiçoar esta espiritualidade. É bem interessante, ontem morreu a avó da Gabriela, Dona Calcedônia. E eu achei interessante o que o pastor dela, ela é membro lá da Igreja Batista do Rio de Janeiro, o pastor dela disse a respeito deste evento. Diz assim, os anjos de Deus, os anjos de Deus, a transportaram para o seio de Abraão. Se eu falar isso aqui numa linguagem, aqui por exemplo, num evento qualquer, as pessoas nunca entenderão isso, se não entenderem isso espiritualmente. Elas nunca compreenderão isso. Como é que anjos transportam uma pessoa que morreu ao seio de Abraão? Isso é uma linguagem incompreensível para qualquer ser humano puramente racional. Mas nós não estamos falando dessa linguagem do ponto de vista racional, nós estamos falando dessa linguagem do ponto de vista espiritual. Nós estamos dizendo que existe uma dimensão espiritual, que se nós não nos transportarmos para ela, não entenderemos nada de Deus, a não ser alguns conceitos teológicos, acadêmicos e teóricos. Nós precisamos entender Deus na espiritualidade das nossas vidas, para que nós possamos compreender o eterno, o divino, o insondável. E então isso começa a fazer sentido na nossa vida como pessoas, seres espirituais. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que nós compreendamos, a partir da nossa limitada condição, a operação do Espírito Santo em nós, que abre o nosso entendimento para as coisas divinas, para as coisas de valor eterno. Por isso que a Bíblia fala de duas vidas. Ela fala dessa vida orgânica, que ela chama de bios, que deu origem a nossa palavra biologia. Então é essa vida física. Mas a Bíblia fala de uma outra vida, a zoe, que é aí a vida que parte do Espírito. A vida espiritual. Muitas vezes nós podemos ter a bios, mas não temos a zoe, que é a vida de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada de Deus em espírito. Então se Deus que é Espírito habita em nós, como é que nós o identificamos dentro de nós? Como é que nós o encontramos dentro de nós? Onde é que nós o procuramos dentro de nós? Se Ele está em nós, só podemos identificá-lo em nós, se o fizermos espiritualmente. De outro modo, Ele será incompreensível dentro de nós, porque não tem materialidade, não tem como definir, a não ser que eu defina por uma relação, por um relacionamento. Mas isso é muito difícil de entender. É difícil tanto quanto você entender a sua memória. Como é que você entende a sua memória? Como é que você quantifica a sua memória? Como é que você pega a sua memória? Como é que você guarda a sua memória? Em que ambiente você coloca a sua memória? É impossível. A sua memória, teoricamente, não existe. Só existe a manifestação dela. Porque o que é a memória? Que corpo tem a memória? A memória é gorda, é magra, é fraca, é alta, é baixa? Como é a memória? Você não tem domínio sobre isso. Você só sabe que existe uma memória. E esta memória te dá condições de ter uma percepção das coisas próprias da memória. Mas quando você começar a compreender que você também é Espírito, e que você pode adorar a Deus em Espírito, em verdade, você perceberá que não é só uma memória intangível que existe dentro de você, mas existe um Espírito divino intangível que lhe dá uma identidade espiritual. Perceber isso é encontrar uma liberdade tremenda, porque conecta você com a fonte da vida espiritual, com a vida de Deus, com a zoeia de Deus. Ah, mas pastor, isso é muito complicado. É complicado até a hora que a gente descobre o caminho. Quando a gente percebe essa verdade, então é como se abrisse uma luz no nosso entendimento. E aí a gente começa a compreender graças a Deus, glória a Deus, que Deus é uma verdade especial, presente na minha experiência particular. Veja aí, 1 Coríntios 6,19. Olha só o que Paulo dizia para os Coríntios lá. 6,19. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o que Paulo estava dizendo para os Coríntios? Olha só, o corpo de cada um de vocês é santuário do... Mas como que você mede a presença de Deus na sua vida? Como é que você identifica essa presença? Não tem outra realidade melhor do que a fé, que também é intangível. A fé é a busca e a experiência daquilo que você não controla tangivelmente, daquilo que você não controla manualmente, daquilo que você não domina manualmente. A fé é um dom de Deus, tanto que não é uma capacidade de crer, a capacidade de crer, é algo que você utiliza para exercer a fé, mas a capacidade de crer não é a fé, a fé é o conteúdo que você coloca dentro dessa sua capacidade de crer. Então, porque eu sou capaz de crer, alimenta essa minha capacidade de crer com o Espírito Santo que nós temos da parte de Deus. É Ele que traz o conteúdo de Deus para dentro da minha capacidade de crer. Eu sei que eu estou sendo bastante filosófico, às vezes até muito didático, mas se você compreende isso, você percebe que Deus toma a iniciativa de usar a sua capacidade de crer para entrar na sua experiência pessoal, habilitando você a crer. A crer no intangível, naquilo que você não domina, porque é uma revelação de Deus ao seu coração. Portanto, a única experiência que você pode ter com Deus é pela fé. Não tem outro jeito de você relacionar-se com Deus, a não ser pela crença de que Ele está operando em você e dentro da sua experiência pessoal, Ele exerce a sua ação. Por isso que a fé é fundamental dentro da experiência espiritual. Por isso que a Bíblia diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível adorá-lo na beleza da sua santidade. Sem fé é impossível relacionar-se com Ele nessa dimensão da espiritualidade. Por isso que a fé é um dom de Deus para habilitá-lo a entender a dimensão da sua vida espiritual e a possibilidade da sua relação com Deus. Por isso que pela fé realizaram tantas coisas que humanamente falando era impossível. Por quê? Porque a fé te transporta para o reino do Filho e do seu amor. A fé te transporta para o universo de Deus. E no universo de Deus não há impossíveis, a Bíblia diz. Por isso que pela fé você acessa a fonte daquele poderoso que diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Percebe essa importância tão extraordinária? Se você entende isso, você entende que existe dentro de você um mecanismo espiritual tão extraordinário que foi criado por Deus quando criou a sua imagem conforme a sua semelhança e te habilitou a experimentar essa dimensão divina dentro da sua particularidade humana. Olha só, então é o templo do Espírito, é a habitação do Espírito da parte de Deus. agora veja aí, abre aí João capítulo 14, versos 19 veja aí João 14, 19 vê se dá certo ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós, vós porém me vereis olha aí ainda por um pouco o mundo não me verá mais então Jesus está dizendo o mundo não vai me ver mais mas vós me vereis então existe uma habilidade, uma capacidade, uma competência além dos estreitos limites do mundo o mundo não pode me ver não vai me ver mais mas vós me vereis porque eu vivo vós também vivereis então esta vida aí não é a vida física é a vida espiritual então esta vida espiritual dá uma dimensão de espiritualidade então é os olhos da da fé é com os olhos da fé que eu vejo a Deus é com os olhos da Deus da fé que eu enxergo as coisas divinas e faço das coisas divinas uma compreensão inteligível para o meu espírito por isso que Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho dele sou daí a filiação da nossa vida com Deus parte dessa declaração de Deus e não da nossa declaração porque eu posso me declarar mas é preciso que haja ratificação do divino é Deus que ratifica essa declaração a meu respeito então Deus faz isso comigo veja só passe um pouco um pouco mais aí naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós olha só significa que há uma unidade entre Jesus o pai e nós estamos ambos vinculados e eu nunca vou entender isso se não entender isso pela fé ou então entenderei isso como uma crença mas a crença é alguma coisa que eu aceito porque me disseram que é assim a fé é algo que eu experimento porque eu estou vivenciando isso vivenciando esta comunhão vivenciando esta identidade então a fé é um dom precioso de Deus se nós não cultivarmos a fé e não percebermos a importância da fé perderemos o melhor da vida espiritual que passa a ser apenas uma religião e nós precisamos transcender a ideia de religião para entrar no universo da espiritualidade passo o próximo lá olha essa palavra de João com seus discípulos antes da sua morte né 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guardas esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele então está dizendo que o universo do amor vem da obediência e da submissão e haverá uma manifestação a nós veja o verso 22 diz assim disse-lhe Judas não o escariote o outro Judas de onde procede Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo de onde é que o Senhor está qual é a dimensão ou o lugar ou a realidade que o Senhor está que o Senhor vai se manifestar a nós mas o mundo não vai te ver não vai te entender olha a dimensão espiritual veja o verso 22 olha onde que ele está respondeu Jesus se alguém me ama guardará as minhas palavras e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada onde é que você vê Deus na realidade do mundo na sua experiência pessoal porque ele virá para você e fará em você morada então o que faz a distinção é onde o Senhor está para nos trazer a revelação especial que ele tem para cada um de nós ele não está objetivamente fora ele está dentro de nós pelo seu espírito que habita em nós porque diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo é a morada de Deus em espírito por isso que a partir da sua presença em nós o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que esta é a verdade que ele quer que nós percebamos é isso que faz de nós crentes em Jesus Cristo porque nós diferentemente de uma pessoa natural que não entende as coisas de Deus somos pessoas espirituais que buscando o aperfeiçoamento da nossa espiritualidade vamos estreitando a nossa relação com Deus e as coisas espirituais se discernem espiritualmente aí começamos a ter compreensão das coisas espirituais não apenas do ponto de vista da nossa racionalidade humana mas do ponto de vista da nossa experiência com a presença de Deus no nível da nossa espiritualidade que não complica a nossa racionalidade só amplia a nossa racionalidade sobre a ação de Deus na nossa experiência pessoal tudo que eu estou falando com você aqui é absolutamente racional desde que você entenda que há essa dimensão da fé e que o Espírito de Deus se utiliza da fé para revelar ao nosso coração estas coisas que humanamente falando sem a fé e sem a ação de Deus nós não perceberíamos jamais é interessante verso 23 né vai um pouquinho mais aí quem não me ama não guarda as minhas palavras e as palavras que estás ouvindo não é minha mas do Pai que me enviou verso 25 assim isso vos tenho dito estando ainda convosco verso 26 mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito então haverá da parte de Deus um Consolador o Espírito Santo é o seu Consolador mas ele é muito mais do que o seu Consolador ele é o seu ensinador de todas estas coisas que eu vos tenho falado para vos lembrar de tudo que eu vos tenho dito e para vos guiar em todos os caminhos da espiritualidade que o Pai quer que vocês percebam e que vocês conheçam por isso que a Bíblia diz o inimigo cegou os olhos do nosso entendimento mas o Espírito de Deus abriu os olhos do nosso entendimento quer dizer então se há uma cegueira espiritual há também uma visão espiritual e essa visão espiritual não é uma construção humana essa visão espiritual é uma revelação de Deus ao nosso entendimento espiritual a nossa espiritualidade é isso que nós temos que entender chegou no verso 27 aí não 27 deixo-vos a paz a minha paz os dou olha só não vou lá dou como o mundo dá o mundo como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize então significa que esse conjunto todo que a produzia em você o que? a paz de Deus que excede todo entendimento o mundo não conhece essa paz porque o discernimento dela é espiritual e ela é uma dádiva de Deus não é uma construção humana é uma dádiva divina que é diferente do conceito de paz puramente material puramente orgânico é a paz de Deus porque é a paz espiritual por isso que a Bíblia fala a paz de Deus e fala a paz com Deus a paz com Deus é quando o meu espírito e o espírito de Deus se encontram harmonicamente não há pecado entre o meu espírito e o espírito de Deus por isso que os nossos pecados fazem separação por isso que tem que resolver o problema do pecado tem que tirar esse obstáculo para que a paz de Deus encha a minha vida e a minha vida fique plena de Deus por isso que a Bíblia chama a gente para caminhar na direção da plenitude do espírito de Deus é muito diferente de ser apenas uma questão religiosa é uma questão experimental por isso que a Bíblia nunca manda ninguém defender o Evangelho o Evangelho não precisa de defesa ele precisa de testemunhas testemunhas porque tudo que a Bíblia quer é que eu seja capaz de experimentar a presença de Deus e seja capaz de testemunhar isso para o mundo ao meu redor é isso que faz a presença de Deus ser importante para as pessoas não é a defesa da religião é a testemunhar a ação de Deus na nossa vida pessoal e particular fazendo de nós maduros espiritualmente para que a paz de Deus não deixe o nosso coração ficar confundido ou perturbado em coisa alguma mas descansamos no Senhor terminada a nossa jornada os anjos nos levarão ao seio de Abraão ponto e aí continua a etapa do lado de lá que eu não conheço mas pretendo conhecer dentro de mais algum tempo viverei com o Senhor eternamente será uma outra dimensão provavelmente a dimensão aperfeiçoada da espiritualidade humana mas será um momento glorioso a Bíblia assim o diz né veja João capítulo 6 verso 13 só para a gente encerrar aqui mais dois versículos aqui João 6 13 olha o que que é a tarefa do Espírito Santo assim pois fizeram encheram doze cestos sobraram encheram doze cestos não não é esse texto não será que eu estou errado aqui o Espírito Santo vos guiará em toda verdade então talvez eu anotei aqui errado mas o texto é o Espírito Santo vos guiará em toda verdade sendo a palavra de Deus a verdade agora a Bíblia não diz que essa palavra é morta ela é morta quem é que a vivifica o Espírito de Deus a palavra em si é só um livro mas o Espírito de Deus utilizando esta palavra que é a revelação do Senhor e hã? hã? qual? 613 não era? perdão João 6 não consigo entender o que você está falando ah então de 6 é 16 só faltou um aqui na frente mas faltando um na frente o resto todo fica comprometido o número 1 é o Senhor faltando ele na frente o resto tudo fica confuso mas recuperando a informação tendo Deus na frente tudo se ajeita então 1613 quando vier porém o Espírito da verdade não era o Espírito prometido quando ele vier ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir então o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade agora a palavra de Deus é a verdade ele não vai nos guiar com base na minha intuição ele vai guiar com base na palavra havendo Deus falado de diversas maneiras no passado pelos profetas falou-nos ultimamente pelo seu pelo seu filho Jesus é a culminância da revelação de Deus por isso que quem está em Cristo é a nova criatura porém quem está em Cristo então está na unidade com o Pai por isso que ele disse eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada é fundamental isso aí veja aí Romanos capítulo 8 verso 23 e 26 e 27 Romanos 8 26 e 27 Romanos 8 26 e 27 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis veja o 27 e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é ele quem intercede pelos santos então está falando que o Espírito Santo tem uma área de atuação dentro da nossa mente dentro da nossa vida ele conhece a nossa realidade e ele intercede por nós e ele segundo a vontade de Deus ele intercede pelos santos então nós não somos chamados a orar em nome de Jesus é ele que segundo Deus intercede pelos santos porque conhece a nossa realidade então significa que esse é um mundo espiritual é um mundo diferente desse mundo que nós vemos no dia a dia é um mundo onde Deus entra na nossa experiência e ora por nós e a Bíblia diz que ele ora por nós até com gemidos inexprimíveis com o objetivo de trazer de dentro de nós aquilo que nós humanamente não conseguimos ele traz isso e coloca diante de Deus como uma oração intercessória por nós então nós temos um tesouro precioso dentro desse vaso de barro que nós não conhecemos e o meu povo perece porque ele falta conhecimento entendimento então nós perdemos a grandiosidade das bênçãos de Deus do cuidado de Deus da direção de Deus porque nós não temos a espiritualidade desenvolvida ao ponto de termos uma relação espiritual com Deus muito mais ampla do que o que as vezes conseguimos por causa da nossa restrita preocupação com esta tese por isso que a Bíblia diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está próximo deixe o ímpio seu caminho o homem de astutos e malignos intentos o seu caminho e converta-se ao Senhor porque ele é grandioso em perdoar ele é maravilhoso em conduzir as nossas vidas pelos caminhos eternos meus irmãos mesmo que eu andasse pelo vale das sombras da morte não temeria mal algum por quê? porque eu sou melhor do que os outros ou porque eu tenho mais sei lá mais visões positivas da vida não porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam como é que consola o Espírito consola é o Consolador não vos deixarei órfãos virei para vós faremos em vós morada o meu Espírito estará em vós o meu Espírito vos guiará em toda a verdade o meu Espírito estará orando o meu Espírito estará intercedendo e o seu Espírito se perceber isso se apegará ao meu Espírito e seremos uma só carne nós estaremos juntos o Espírito de Deus contende com o meu Espírito com a minha carne para que eu não faça somente a vontade da carne mas que eu faça a vontade de Deus então há uma guerra espiritual para que a nossa carnalidade não prevaleça prevaleça a nossa espiritualidade por isso que Paulo diz não vos pude falar como espirituais mas falei como carnais porque o que prevalece é a carnalidade é a carne o ego o eu nós precisamos transcender isso e perceber que a nossa vida é a morada de Deus em Espírito que o Espírito do Senhor habita em nós se nós tivermos essa consciência a primeira coisa que vamos fazer é ter um cuidado tremendo sobre o templo morada de Deus em Espírito isso vai fazer uma diferença muito grande no nosso comportamento na nossa fala nos nossos sentimentos o fruto do Espírito vai prevalecer sobre a obra da carne porque a predominância em nós não é a carne é o Espírito irmãos eu sei que é complexo isso aí que eu falei mas eu queria compartilhar por acreditar que os irmãos tem toda a capacidade de perceber a diferença entre uma vida carnal e uma vida espiritual tentei dar algumas visões sobre a ação de Deus na nossa vida mediante o Espírito dele que habita em nós e a palavra que ele nos deu para através da qual nos conduzirem toda a verdade e a verdade é experimentar essa paz essa vida abundante e essas bênçãos que Deus tem para aqueles que creem no seu nome e que se submetem a liderança do seu Espírito Santo não sejamos meninos na fé inconstantes na fé mas caminhemos para a direção da maturidade a fim de que as coisas de Deus sejam discernidas espiritualmente com tal clareza que Deus para nós não seja uma ideia distante mas seja uma presença viva marcante com quem estabelecemos as nossas relações cotidianas e ele vai fazendo como fez com Isaías vinde e façamos justo o nosso arrasoado expõe os teus motivos a ver se eu posso te justificar é um Deus tão pessoal que trabalha conosco dialogando sobre os passos diários da nossa vida é Deus presente conosco aí você vê que um dos nomes de Jesus era Emmanuel que quer dizer o que Deus conduz se eu entender isso apenas como uma informação é uma coisa teoricamente bonita mas na hora que a coisa pega na hora que você está entre a vida e a morte na hora que você está vivendo os momentos mais difíceis você não quer apenas uma teoria sobre Deus você quer um Deus que seja presença bem real bem marcante na sua vida para você dizer ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte não temerei mal porque o Deus poderoso da criação está comigo e eu sei que ele está comigo e a minha fé é tão clara que a presença dele é indiscutível na minha vida isso que faz toda a diferença amém